Então, nós vamos iniciar a parte 3, fizemos a parte 1 na segunda, fizemos a parte 2 hoje de manhã, finalizamos a questão do cálculo do espaçamento, definição de espaçamento e o quanto isso tem que ser pensado, que não é um número fixo, eu tenho mais um detalhe a respeito do espaçamento, que a gente vai lembrando, as experiências que vão lindo, os relatos que vão lindo, eu vou contando. Eu lembro que quando eu cheguei de Muzambinho, existia uma cultura muito interessante, eu trabalhei no Procafé e estava trabalhando no Procafé quando eu mudei para Muzambinho, antes de entrar na materca, e Procafé é uma instituição reconhecida por cultivares, três dias de campo e tudo mais. Eu vim aqui para Muzambinho e algumas pessoas começaram a conversar comigo a respeito de cultivares, manejo, para que eu fizesse visita à propriedade e tudo mais. E naquela ocasião, eu participei de uma experiência muito interessante. Os produtores de café, eles falavam para mim assim, o espaçamento de café aqui para Muzambinho é 2,5 por limite. Esse é o espaçamento padrão aqui de Muzambinho. Obrigado, meu filho. Pode puxar a cortina, por favor. Tira a chave da porta e que o bolo quer. Aqui, olha. Pode ficar. Então, a informação é assim, o espaçamento de café aqui de Muzambinho é 2,5 por limite. E eu fiquei por entender, porque aquilo eu escutei de maneira muito frequente. até a porta e baixa, 2,5 por limite. E eu pensava assim, por que o espaçamento é 2,5 por limite? Por que é fixo? Eu pensava assim, eu via problema nos dois espaçamentos. Tanto o espaçamento entre mim, quanto o espaçamento entre trás. Eu via problema. 2,5 por limite, para mim, é um espaçamento muitíssimo limitado. Por que 2,5 por limite é muito perto e não permite a mecanização? Se nós considerarmos uma planta de porte baixo, tudo bem, sobra aí 60, 80 centímetros. Se nós considerarmos uma planta forte alta, ela se esbarra. Não tem espaço para caminhar. 1,20 por limite, para café forte e baixo, é muito. Para café forte e baixo, porte alto é o limite. Mas se 1,20 entre plantas é o limite para porte alto, 2,5 não serve para porte alto. Então, vocês entenderam? É um espaçamento que, para mim, não fecha. E aí eu comecei a fazer a construção dessa definição do espaçamento. E não tem como a gente simplesmente falar, olha, o espaçamento é fixo. Então, essa mensagem eu queria trazer para vocês, que vocês vão se deparar muito com isso. Com situações que são culturais, porém, de maneira empírica. Mas é um empírico muito limitado, ao meu ver. Observa bastante isso quando vocês estiverem fazendo os trabalhos em campo. Nós vamos continuar a nossa conversa falando sobre sistemas de preparo do solo. Esses sistemas de preparo do solo que nós vamos abordar aqui, eles envolvem duas situações, dois tipos de preparo do solo. Um primeiro sistema de preparo do solo, chamado sistema convencional. Esse sistema convencional é um sistema mais intensificado, maior no meio de práticas. Vejam o seguinte, quando a gente faz uma reflexão na implantação de um sistema de plantio direto, é a mesma coisa, é o mesmo pensamento. Opa, eu não tenho nada aqui. Estão me ouvindo bem? Está tudo certo? Estão me ouvindo, gente? Eu estou, normal. Eu achei que devia ser apertado no terra. Obrigado. É a mesma coisa do sistema de plantio direto. Para que o sistema de plantio direto rode, se estabeleça, tenha equilíbrio, esse solo tem que ser trabalhado de maneira mais intensa pela sua implantação. Não é isso que se fala no momento de implantação do sistema de plantio direto? Às vezes, o sistema de plantio direto precisa ser subsolado. Vai totalmente contra a filosofia do sistema de não revolvimento do solo e cobertura. mas, às vezes, ele precisa ser reiniciado. Ou reiniciado, ou iniciado. Se for iniciado, tem que ser trabalhador. Vamos imaginar que pera um pasto, uma área de pastagem com compactação na faixa de 20 a 30 centímetros, tem que fazer a quebra disso. Então, o sistema de plantio direto que preconiza o não revolvimento e a cobertura do solo, ele tem que passar para um preparo convencional antes. e, no caso do café, é a mesma coisa. No caso do café, é a mesma filosofia. Sistemas de preparo do solo são dois. O convencional e o curtir o mínimo. Ou preparo mínimo. Pontual e localizada. E essa é a definição. Então, esse preparo convencional, ele vai ser recomendado para duas situações. Primeira situação de recomendação. Solo compactado. Se o solo estiver compactado, nós vamos ter que fazer o preparo convencional. E uma outra situação muito importante. Esse solo precisar de correção em profundidade. relacionado ao que? cálcio, cálcio, magnésio, hidrogênio, hidrogênio e hidrogênio e hidrogênio. Isso são situações que nos indicam que nós teremos que usar o preparo convencional. se o solo está compactado, se o solo está compactado, ele tem que ser quebrado. Se o solo precisa de correção em profundidade, fornecimento de cálcio magnésio, hidrogênio e hidrogênio em profundidade, ele precisa ser corrigido com o calcário. e o calcário não desce mais que 10 centímetros em solo sem revolvimento. Então, nós temos que fazer esse entendimento para que a gente possa definir qual o sistema que nós vamos fazer para manejar essa fase de implantação. Quais são as etapas que nós devemos cumprir? Etapa 1. Se o solo estiver compactado, deve-se fazer, então, a subsolagem. Depois que se faz a subsolagem, isso aqui eu vou falar um pouquinho de cada uma. Faz meia dose meia calagem. Depois faz depois dessa meia calagem se faz a aração. depois disso faz meia calagem. Segunda metade é calagem. Depois nivela. Nivelamento ou isso aqui é o preparo convencional. Feito isso, e me siga, então, o tal do preparo mínimo. O que é o preparo mínimo? O preparo mínimo ou é o sul ou a cova. E sendo que essa cova é em área não mecanizada. o que nós temos é uma sequência. Quando nós temos um solo com problema de compactação ou problema de fertilidade, opa, ou um protomínio. que o senhor começou de novo, quando nós temos um solo com compactação, impedimento físico, ou um solo com impedimento químico decorrente de acidez potencial ou baixos teores de cálcio ou baixos teores de magnésio, nós temos que fazer o preparo convencional. Porque o preparo convencional nos permite fazer a incorporação, quebrar essa camada especial com o sul controlador e fazer a correção dessa fertilidade com o uso de calcário. E essa é uma situação que tem que ser muito bem entendida. Muito bem entendida, porque o preparo convencional ele é um preparo e ele exige algumas coisas. Primeiro, exige dinheiro. Porque isso aqui é caro. Fazer isso aqui é caro. A mecanização ela é cara. Precisa de dinheiro por quê? Porque o trator tem que ser pesado. Mecanização pesada. Não adianta fazer uma aração de 20, 25 centímetros, não. Esse cara não vai fazer. Não adianta você pegar um tratorzinho simples para poder colocar nele um subsolador para quebrar a camada de compactação que se solta. Com 30 centímetros aí. Então, essa fase é uma fase muito, muito, muito cara. Demorada. Ela não pode ser feita numa semana. Então, isso exige que se faça um trabalho prévio. qual o trabalho prévio? Nós pensamos em cultivar, nós pensamos em espaçamento, nós pensamos em monte de obra, nós pensamos em viabilidade, nós pensamos em um monte de coisa. Nós pensamos em algum monte de coisa. nós devemos fazer previamente análise da fertilidade do solo de 0 a 20 e 20 e 40 e fazer uma análise da compactação. Essa análise de compactação com o equipamento adequado ou com simplesmente uma avaliação com o enxadão abrindo uma tincheira ou com uma cavadeira de boca abrindo a tincheira e fazendo a avaliação se aquele solo está, apresenta alguma camada mais adensada, mais compactada. Se na análise de fertilidade do solo perceber problemas de acidez de potencial, problemas de cálcio e magnésio baixo, ou na análise física perceber que há camadas compactadas, obrigatoriamente deve-se fazer o preparo convencional. Não tem como fazer a coleção localizada só no sulco, porque enquanto a planta estiver naquele sulco que é no primeiro ou segundo ano, ela está muito bem. A partir do momento que as raízes atingem a área que não foi corrigida dentro do que nós chamamos de preparo mínimo que é item 2 aqui, preparo mínimo, quando a raiz atinge a área que não foi corrigida, a planta definia. Ela vai apresentar problemas. E quais os problemas? Seca de ramos, ferrugem, serpóspora, fruto xoxo, pineira baixa. E não adianta colocar a dúvida porque a planta não tem boca para comer. Não adianta aplicar produtos sanitários porque a doença vai voltar, porque a planta está decalperada. Por quê? Porque no momento de preparo do solo não fez uma análise adequada das condições da área em termos de fertilidade e em termos de compactação. Então, guardem isso. se precisar fazer correção de fertilidade 020, 2040, se precisar fazer correção que era dessa camada compactada, tem que ser obrigatoriamente o preparo convencional para preparar a área para se corrigir localizadamente e plantar as lutas no sul. Então, falar um pouquinho sobre essa questão do preparo convencional, mas antes queria saber se alguém tem alguma dúvida a respeito disso. alguém quer fazer alguma pergunta? Bom, se não tem perguntas, o preparo convencional, como eu falei para vocês, ele é composto de uma série de algumas ações que devem acontecer para que aquele solo seja corrigido naqueles pontos de maior limitação, seja limitação física. a primeira prática a ser feita é a quebra da camada compactada. A quebra dessa camada é feita com o uso de um subservador. Não existe outro equipamento. Não existe um outro equipamento. Não tem nenhum equipamento de tecnologia, altas tecnologias que sirvam para fazer o trabalho de quebra que não seja o subsolador, que é aquele sistema antigo, arcaico e eficiente naquilo que faz. É a quebra. Um detalhe muito importante, vocês percebam que eu coloquei uma sequência, uma linha do tempo aqui. primeiro é a subsolagem e a subsolagem ela exige duas coisas importantes. A primeira coisa importante, um trator forte, uma mecanização pesada, um trator pesado e traçado para que ele possa realmente possibilitar o afundamento da haste até 50 centímetros. para que realmente ele afunde essa haste e consiga deslocar o montanhão. E qual é a outra exigência para uma subsolagem bem feita? Alguém pode me dizer? José, eu acho que a unidade do solo. Exatamente. O solo tem que estar esturricado. Quanto mais cedo eu estiver no solo, maior é a eficiência da subsolagem. Pense o seguinte, eu faço uma comparação. Imagine vocês com uma faca e vocês vão passar essa faca na manteiga. Faz risco. A faca passando na manteiga é a mesma coisa que um subsolador passando no solo molhado. Agora, imagine essa faca passando em uma torrada seco. A torrada vai estrelar. Ela vai quebrar em pedaços maiores, em pedaços menores, mas ela vai quebrar. O que nós queremos com o solo é que ele se quebre. Nós queremos que essa haste venha rompendo essa camada do passado e esse solo precisa estar bem seco para que ele seja realmente quebrado ou trincado. E uma questão muito interessante, muito importante. Vou desenhar aqui um talhão, um talhão retangular. Declividade nesse sentido. no começo o trator roda assim. Ele vem para baixo e vai para cima, vem para baixo e vai para cima. Depois, se ele fizer isso, mesmo que esse solo esteja decrimoso, depois ele vai correr assim. Vem para cá, vai para lá. Vem para cá e vai para lá. Ou seja, o trabalho ele é realmente um trançado. O trator tem que fazer isso aqui na área. Trançado mesmo. Vai fazer lá, vai na horizontal, desce, vem na vertical e faz esse trabalho e realmente quebra. Ah, Zé Marcos, mas aí esse solo vai ter um processo erosivo, não sei o que, não está nem chovendo, pelo amor de Deus. Está seco, feito deserto nessa época. Então, não vai ter problema de colhimento espiritual. Ah, mas futuramente vai. Futuramente vai se você não fizer os camarões como devem ser feitos. Se você tiver feita a recomendação do plantio de um café onde não tem os camarões ou um terraceamento adequado, carreadores em nível, realmente vai ter erosão. Mas pense, vocês vão quebrar o solo, quebrar essa camada compactada. Depois que esse solo estiver totalmente quebrado, nesse esquema que eu desenhei aqui, vocês vão proceder à metade da dose do calcário. Metade da dose do calcário. Esparramo. Então, a prova está meio balangando naquela área, mas esparramo ali metade da dose do calcário. Depois que esparramar metade dessa dose do calcário, tem que esperar chover. Espera chover, porque essa chuva vai infiltrar, quebrar, enfraquecer a tensão entre as partículas desse solo, em especial, se com o solo mais, seja ele um ar de solo ou um pôr de sol, porque as partículas ficam muito fortemente atraídas, a coesão é maior. Então, espera chover. Depois que chover, vocês vão proceder à aração. A aração vai inverter a leira. O que vai fazer? Ela vai pegar esse calcário que está distribuído sobre o solo e colocar ele a 20 centímetros. Vai colocar esse calcário a 20 centímetros. Vai inverter a leira. Depois que você fizer isso, inverteu a leira, incorporou esse calcário, você faz a outra metade. Para corrigir aquele solo que estava ali embaixo e que subiu. tá? Então, nós temos uma faixa de solo de quantos centímetros corrigido? Quantos centímetros do solo é corrigido, gente? Em profundidade. 50 centímetros? Não. 30. A sala falou 40. 30 centímetros. Por quê? Porque esse calcário que estava sobre a superfície, que foi aplicado aqui, ele vai inverter e chegar a 20. Vai ser colocado a 20. E ele vai corrigir 10 para baixo. E a parte de cima que recebeu essa segunda dose de calcário passa pela radiação ou pelo nivelamento. Então, nós temos uma faixa de 30 centímetros de solo que vai ser trabalhado com calcário. Por isso que eu falei para vocês lá na aula de recomendação de corretivos que eu não aplico disso. Não aplico disso porque o calcário nesse sistema ele chega a 30 centímetros. Estou falando dessas máquinas que incorporam a 50, 60 centímetros que faz a foca com profundidade, que não sei o quê. Eu vou colocar vídeo disso aí para vocês verem na plataforma. Aqui eu não tenho não, mas no YouTube tem. Eu vou preparar e colocar na plataforma para vocês. Estou falando de tecnologia simples. Um subsolador, um arado, uma grade niveladora. Um gradão que seja ou uma grade simples para fazer o nivel apenas o nivelamento. E nesse meio tempo, após essa chuva que vai acontecer antes da aração, depois da calagem antes da aração, essa chuva que vai acontecer aqui, ela vai continuar com esse período para que a gente faça depois esse nivelamento. E aí nós temos um solo que está com a camada de compactação quebrada, está com a fertilidade corrigida por conta da aplicação de calcário. Mas nesse meio tempo, crianças, qual é o delta T disso aqui tudo? Qual é o delta T disso aqui tudo? Oh, meu Deus! Qual o tempo disso? Alguém pode me dizer? Você fala o período para realizar... Em média, quanto tempo demora para fazer isso tudo que eu estou falando? Quase é, eu acredito... Vai depender da chuva! Hã? Vai depender da chuva! Não, em linhas gerais, é claro que vai depender da chuva, mas em linhas gerais... Dois meses? Até três. Três? Até três meses. Por quê? A subsolagem se faz no inverno. Então, vamos imaginar que a enchente das goiabas acabou em abril. Em abril, maio, o maio já está secando, o junho está seco. Julho. Julho para agosto. Não choveu e o sol está seco. De julho para agosto faz a subsolagem. Faz a cabra. Espera chover. Aí vem as chuvas de primavera. Que são essas chuvas de florada. E esse ano atrasou muito. Esse ano caiu agora em outubro. Mas, normalmente, acontece em setembro. Normalmente, acontece em setembro. Então, vamos pensar. Julho e agosto. Setembro. Tempo de reação de calcágio. Outubro e novembro. Até três a quatro meses. Então, nós estamos falando de um período muito longo de investimento pesado. Onde as etapas têm que acontecer de maneira sequencial. Subsolagem, meia calagem, aração para incorporar isso. Depois, a meia calagem para poder corrigir esse solo que vem de baixo para cima, invertido com aração. E o nivelamento para deixar a área desse jeito. essa área foi feito isso. Foi feito esse trabalho de preparo convencional. Fui eu que fiz. O tratamento aqui sou eu. para que a gente possa chegar num ponto de fazer o preparo, num ponto de fazer o cultivo mínimo, preparo mínimo, a correção localizada, é preciso fazer um trabalho de correção, de fertilidade e de compactação que ela seja necessária para chegar a uma situação na situação dessa. Solo nivelado, destorroado, corrigido em profundidade para que pudesse ser feito o sulcamento. E aí, isso é o preparo mínimo, que é o trabalho localizado agora só no sul, só ao longo do sul. O que eu estava fazendo aqui? Aqui tem a marcação, medindo aqui o espaçamento entre as linhas relacionadas à metade do trator, que é a distância daqui. Aqui. Eu ia para lá com essa referência da corda marcando a distância, olhando, meu olhar aqui, meu olhar está aqui. Olhando aqui. E aí, eu ia marcando, vocês podem perceber que o sulco não está tão profundo. Aqui, existe uma camada maior aqui. percebam aqui. Tem um morrinho aqui. Esse morrinho aqui não está formado. Eu ia marcando e voltava afundando. Por isso que existe esse peso aqui. Por isso que está mais aberto. Porque eu só usava um sentido para marcar e o sentido de ir à volta sobre o mesmo risco para poder afundar o sul. essa é a sequência do preparo convencional para o preparo mínimo. O preparo mínimo só está pronto. Eu já vi muita gente fazer o seguinte, eu até recomendo isso. Eu recomendo. Se existe uma área onde as pessoas querem fazer um plantinho de café, um plantinho de café, e ele tem tempo, não, vou fazer daqui a dois anos, daqui a três anos eu vou plantar café em determinado canal. Ele vem e faz o preparo convencional. Faz lá subsolagem, meia calagem, elação, a outra meia calagem, faz o nivelamento e nessa área aqui planta mídia, planta sorvo, planta feijão. Faz isso aí por dois ciclos. No mínimo um ano. Depois disso, depois dessa área estabilizada, depois dessa área estabilizada, já com todo esse trabalho de um, dois anos feito, aí vem e faz o preparo localizado. Tem gente que trabalha aqui numa situação dessa, com braquiária, por exemplo, e braquiária. e aí o produtor vem, faz a correção em faixa. Faz a correção já no espaçamento que ele vai colocar o café e risca ali depois que mata a braquiária naquela faixa. Então, aqui a braquiária morre, nessa área aqui a braquiária morre, e fica no meio do caminho com a braquiária já implantada. Isso, tem gente que faz isso também. Mas, a maioria das vezes, o produtor faz esse trabalho de preparo convencional, faz aí um ou dois ciclos de cultura anual, depois inicia já fazendo o preparo mínimo porque o sódio já foi corrigido. E aí não vai ter necessidade de fazer mais um preparo convencional, uma correção em profundidade. Não vai ser necessário fazer uma descompactação, porque com dois anos de um trabalho bem manejado, de um trabalho bem feito, você não tem uma compactação a ponto de perjudicar. numa situação dessa, vai fazer a incorporação de calcário em profundidade, o ideal é colocar um calcário com TRMT baixo, com granulometria maior, um calcário com alta teor de magnésio, porém com uma granulometria maior, artículas maiores, para que ele tenha um tempo de reação maior. Fazemos o preparo convencional, cultivando, depois entramos fazendo o cultivo mínimo, preparo localizado. Tá? Zé, eu tenho uma dúvida. Pois não? Eu tenho visto muitos produtores fazerem isso, e nem sempre concordei. Eles estão fazendo tudo em uma aplicação só, misturando calcário e gesso. Tem uns que fazem área total, tem uns que estão fazendo o suco, o que você não falou disso? Você participou e assistiu as aulas de corretivo, não participou? Você chegou a assistir a aula? Não, assumo não. Pois é, é isso que eu estou pedindo constantemente que vocês façam. Eu respeito muito o fato de vocês estarem trabalhando. Respeito e na situação de vocês, eu faria a mesma coisa. Se eu posso assistir as aulas à noite ou no final de semana e posso trabalhar durante o dia, eu faria exatamente o que vocês estão fazendo. Mas eu assistiria as aulas e vocês não estão assistindo. Não, eu confesso que não assistiram não, Zé. Eu sei, essa pergunta sua é um indicativo que você não viu o que eu falei. Eu entendo o respeito, mas eu não posso deixar de falar que isso é uma coisa que eu não gostaria tivesse acontecendo. Eu gostaria muito que vocês estivessem assistindo as aulas para que vocês tivessem essa ideia do que eu estou falando, porque tudo que eu estou falando é tudo correlacionado. Eu vou responder essa pergunta, porque toda pergunta é válida, toda pergunta é importante, se você está perguntando, eu respeito e respondo. Mas peço encarecidamente, por favor, por favor, assistam as aulas. Já coloquei isso no grupo do WhatsApp, já coloquei lá, vou repetir o que eu falei hoje de manhã, os vídeos das aulas estão tendo 10, 15 acessos no máximo e participação aqui de 12, 13 pessoas e muitos dos que deem as aulas são os que assistem sincronizadamente. se vocês não acompanharem, vai ficar difícil, porque vocês vão estar perdendo a sequência do raciocínio. Respondendo a sua pergunta, existem muitos produtores fazendo substituição de calcário, de parte de calcário com gê se aplicando junto. Esse produtor vai ter uma sub-encalagem e uma gessagem desnecessária, porque calcário e gesso fazem trabalhos diferentes e um corretivo não substitui o outro. Numa situação dessa, a orientação é fazer doses cheias de calcário e se for aplicar o gesso mediante o que está na análise de 20 a 40. No caso da implantação de uma lavoura de café, eu até dispensaria o uso do gesso porque se nós chegarmos a uma reflexão de que a correção vai acontecer em profundidade, vamos dizer que essa meia calagem vai colocar calcário de 20 para chegar em 30 cm de profundidade, nós temos uma correção de 30 cm, 10 abaixo da faixa de corte da ação e 20 do solo que foi removido. Uma situação dessa de correção a 30 cm ainda somada a uma situação de correção localizada que eu vou falar daqui a pouco, antes do plantio, essa correção localizada tanto no suco quanto na cova, isso aí vai chegar a 40, 50 cm tranquilamente. Então, na minha opinião, o gesso ele é dispensável na ocasião da implantação, ainda mais se os produtores de café utilizarem o super simples como fonte de fósforo. Porque aí 50% daquela dose de super simples que está sendo colocada, ela é gesso. Se for recomendada 80 kg de T2O6 por hectare, são 500 kg de super simples, são 250 kg de gesso. Então, é algo que é muito complicado. Eu vejo pessoas, vocês estão vendo muito isso aí, eu também vejo pessoas fazendo o seguinte, o cara faz calcário, coloca uma parte do calcário em gesso e além disso planta os amos super simples. Ele causa uma super gessagem, um desequilíbrio que vai ser dificílimo dele corrigir as relações de cálcio e magnésio. Porque além dele diminuir o magnésio que vai via calcário, ele ainda fornece muito cálcio via gesso e via supersíntese. Então, isso é um problema grave de um erro que é feito por desconhecimento. Então, é aquela mesma fórmula que eu falei para vocês lá de cálculo de fertilidade, de cálculo de corretivo, cálculo de gesso colocando lá 0,25 ou 0,2 a 0,3 por 20 a 30 por cento da dose de calcário colocar em gesso. Isso aí é um acolchambrado que é feito de maneira muito errada. Então, mesmo que isso esteja sendo feito na prática, está errado. Isso não pode acontecer. Isso é uma prática equivocada. Repito, por gentileza, assistam as aulas. Então, nessa situação aqui, nós temos o solo já descompactado, nivelado, cultivado, se colocá-los. Aqui eu não lembro o que era essa pagada antes. Aqui eu não me lembro. Isso aqui foi feito em dois mil e acho que foi em dois mil e dez que eu fiz isso. E aí fiz a abertura do sulco. O sulco, ele é já o primeiro passo do preparo mínimo ou do cultivo mínimo. Mas ele só vai ser adotado caso o solo esteja adequado com relação a esses dois quesitos aqui. Essa parte está clara? Vocês têm alguma pergunta? Alguma pergunta? Bom, se não tem perguntas, vamos nos até agora a questão do preparo mínimo. Preparo mínimo, você tem duas formas de pensar em preparo mínimo. localizado. Esse preparo localizado é a correção localizada, é o preparar o berço para a planta. Ele pode ser feito em sulco e o preparo em sulco é para implantação no sistema de RENC. O que que é o RENC? O RENC é a manutenção dos indivíduos em linha. Então, quando vocês estavam no ensino fundamental, na fila da cantina para tomar a sopa da tia, estava todo mundo em fila, vocês estavam em RENC, em linha, alinhados, em sequência. Então, o plantio, o preparo dos sulcos é para plantio em RENC. Geralmente, é feito por máquinas. é mecanização. Por isso que se chama RENC mecanizado. Preparo do sulco. Agora, existe ainda um cultivo mínimo no preparo localizado que é feito em sistema de cova. Esse sistema de cova aqui, aquele sistema de cova antigo de 40 por 40 por 40, isso também é preparo mínimo. abre-se uma cova de 40 por 40, 40 de profundidade, por 40 de boca por 40 de altura, e aqui faz o plantio das duas mudas nesse sistema, que é exatamente o que está aqui. Aqui é uma visão tridimensional, aqui é uma visão frontal, aqui ela vai ter os 40 centímetros, e aqui os 40 centímetros. Certo? E aí faz o plantio das mudas de maneira centralizada. Isso aqui se chama corveta. Então, a corveta é o local de colocação das mudas e na terra da corveta se coloca o nitrogênio de liberação lenta, na terra da corveta se coloca o geoído redentor, é na corveta que se coloca os insumos que vão ser colocados próximos à muda. É aí que se coloca o fósforo, se quiser. É nessa corveta. Tanto na corveta do sistema de coma, com duas plantas por coma, nessa questão aqui, então, dá a peradinha para cá, isso aqui tem 40, 10 centímetros para cá 10 centímetros para cá é o centro da corveta. Então, você tem 20 entre elas, ou seja, aqui é 10 centímetros. Elas não podem ficar nem muito próximas da parede e nem muito próximas entre elas. Tem que ter esse espaço. 10, 10, para que essas plantas, desculpa, aqui, 5, né? 5 aqui, 5 aqui, mais ou menos, e mais essa distância entre elas para ficar muito frutada. Isso é o preparo, isso é o plantio das mudas em sistema de covas. Aí vocês me dizem o seguinte, mas é um sistema de covas obsoleto. Hoje a gente escuta muito isso, né? Sistema de covas obsoleto. Hoje não se planta mais café em covas. Eu falo para você, realmente é uma questão a se pensar, porque o preparo do solo em covas, ele é muito caro, ele é demorado, e ele tem uma, realmente, uma correção muitíssimo localizada, apenas naquele solo da cova. Agora, áreas onde não roda trator, de equilidade muito acentuada, que o produtor só tem aquela área para plantar, e ele quer plantar café. ou ele não tem trator, ou o trator não chega ali, se ele quiser plantar café, ele tem que abrir a cova no enxapar. Não tem conversa. E uma outra situação, se é uma área com bastante presença de pedras, se for uma área com presença de pedras, não adianta querer trabalhar com subsolador, com aração, com gradeação, não adianta açúcar, porque tem muita pedra, vai quebrar o equipamento. Então, o preparo tem que ser feito em cova. Então, por mais que a cova seja um sistema muito antigo, ele ainda pode ser indicado para alguns tipos de propriedade, alguns tipos de propriedade com relação à presença ou não de mecanização, com relação à decribuidade do solo, e ainda com relação a limitações pela presença de pedra. Tranquilo essa parte, gente? Alguém quer fazer uma pergunta? Então, vamos continuar. Então, esse aqui, como eu disse, é o cultivo, o preparo localizado, o preparo mínimo após a área ter se preparado de maneira convencional. E esse aqui é um esquema de um sulco. O sulco, ele vai ter 50 centímetros de abertura com 50 centímetros de profundidade. É um trabalho que é feito por esse equipamento, o sulcador. E o sulcador, na parte de baixo dele, ele tem uma tipo de uma lança, uma mãozinha ali que faz essa estrutura no fundo do sulco. Essa é a estrutura mínima que nós precisamos para que a planta de café se desenvolva de maneira adequada. Por que que nós precisamos de 50 centímetros de profundidade? Por que que esse sulco tem que ter no mínimo 50 centímetros de profundidade? Alguém pode me responder, por favor? da raiz, Zé? Por conta da raiz? Qual a raiz? Raiz do café, para ela poder atingir ou então para não causar de autor fazer isso. Exatamente. Qual o nome dessa raiz? Pivotante. Pivotante. Por conta da formação da raiz pivotante. Obrigado, viu? Por conta da formação da raiz pivotante. Por isso é preciso que esse sulco seja profundo e não consegue fazer sulco profundo com o trator fraco. Não consegue fazer sulco profundo em solo com pedra. Porque se pegar um trator muito fraco e um solo muito pesado em termos de textura, não consegue cortar esse solo adequadamente. Então, por isso é que precisa de mecanização pesada também para isso. Esse sulco com 50 centímetros de profundidade com 50 centímetros de abertura com essa complementação aqui nesse sulco, nós fazemos aqui agora a correção localizada. aí sim, nós fazemos uma correção localizada. Qual é a correção localizada que eu estou falando? Dose complementar de calcário Dose de p2O5 que pode ser 100% isso aqui pode ser 100% um sulco pode ser 100% coveta ou 50% sulco mais 50% coveta. Se quiser colocar Dose de p2O5 por metro pode pôr. Se quiser colocar ela só na coveta aqui pode pôr. Se quiser colocar metade no sulco e metade na coveta pode pôr. pode ser feito de qualquer forma. O importante é que essa área aqui seja uma área com fornecimento de fósforo. Com relação a esse calcário existe uma observação a fazer com relação ao calcário. A observação é PRNT baixo em torno aproximadamente 70%. Tá? rico em magnésio. Quanto menor para o PRNT maior será o tempo de reação desse cara. Se a gente considera que a gente tem 5, 30 anos se puder colocar um calcário com PRNT 50, 60, ótimo. Mas é difícil de achar. Acha muito é com PRNT 70, 80. Então use o mais baixo possível. o cálculo para dose complementar de calcário, dose de gelo, dose de fósforo, está na aula de recomendação de corretivos fertilizantes. Nós fizemos um adendo lá, se eu não estou enganado, foi uma pergunta da Sara. Não foi, Sara? Você que me perguntou isso na aula de correção de coetivos fertilizantes, eu não tenho certeza. Eu até abri o arquivo lá e foi essa área, exatamente. Então veja lá essa aula que está explicada. E aí, quando faz o suco, fecha, ah, aqui também coloca a matéria orgânica. matéria orgânica decomposta já, viu? Não coloca lá esterco de curral sem curtir, não. Tudo decomposto. Quando eu colocar isso, faz a... Eu tenho algumas fotos, depois eu vou colocar lá, vou montar um arquivo de foto para vocês verem, junto com esses vídeos de pré-parto solo, para vocês terem ideia. Depois que fizer isso com o suco aberto, coloca aqui o super simples, coloca o calcário, coloca a matéria orgânica e faz a mistura desse suco. Essa mistura pode ser feita com a enxada ou com o próprio subsolador. Numa situação dessa aqui, faz a aplicação aqui dentro dos corretivos e dos fertilizantes e depois utiliza o subsolador indo e voltando para fazer essa mistura. Nivela, espera reagir, espera disponibilizar, espera aquele solo bater e esculturar com duas, três chuvas, aí vai mais um período de um mês do preparo ao plantio em si e aí vai fazer o plantio da rosa que é o que está simbolizado aqui. Com o suco já fechado, misturado, faz a abertura da coveta no centro do sul e faz o plantio do café. Depois que faz a abertura da coveta e nessa terra de coveta, como eu disse, nessa terra da coveta pode ser colocada aqui, pode ser colocado fósforo, pode ser colocado gel, pode ser colocado nitrogênio de liberação lenta, liberação lenta, tudo isso pode ser colocado aqui se quiser. E aí nessa coveta que foi feita no suco faz a colocação da muda e aí utiliza os materiais para poder chegar à terra nessa muda sem apertar para o outro lado. Não pode apertar para baixo, isso aqui não pode chegar à terra lateralmente, porque senão ela vai causar um entortamento do sistema radicular e ele vem em um entorto. E com relação aí o plantinho feito aqui, o pessoal está fazendo aqui a abertura das covetas, eu observo aqui, aqui são as covetas. E aqui que se define o espaçamento entre as plantas na linha. Isso aqui é o entre linhas, entre linhas e esse aqui é o entre plantas. Um plantio feito de maneira alinhadinha e aqui o espaçamento entre plantas sendo seguido. se for por exemplo 3,20 e 3,20 aqui e por exemplo 6 aqui. Uma coisa nesse sentido. Aqui o esquema da cova que eu falei para vocês que ela é obsoleta, ela é mais cara, mas às vezes é o único artifício que tem para se plantar a água de café. localizado e ele não tem o que fazer. Basicamente essas duas reflexões em termos de preparo só. Em termos de preparo localizado, que é o suco que leva ao Henque e a cova com as duas plantas por volta. o que eu tinha preparado de materiais para falar para vocês é isso. agora eu vou colocar alguns materiais complementares. Como eu falei para vocês algumas fotos, um arquivo de fotos principalmente de colocação de insumos e alguns vídeos. Vídeo de plantio mecanizado eu tenho para colocar. Vídeo de preparo de solo em maior profundidade eu também tenho para colocar. Isso agora eu vou enriquecer a plataforma com informações além dessas que nós conversamos. A respeito do que nós conversamos, a respeito desse assunto de plantação. Alguém tem alguma pergunta? Quer fazer alguma pergunta? José? Pois não, pode falar. Eu queria saber se nessa aplicação fala um pouquinho mais alto. Fala um pouquinho mais alto. Tá ouvindo, Zé? Melhorou? Alô? Fala. Pode falar. Eu queria saber se nessa aplicação em suco de calcário e de fósforo se você acha que você cria uma incompatibilidade entre o cálcio e o fósforo nessas aplicações conjuntas. Ah, excelente pergunta. Será bom separar especialmente se aplica o calcário em suco e aplica o fósforo em coberta? Essa é a minha pergunta. Excelente pergunta, galera. Eu tenho algumas considerações a fazer sobre essa situação. Quando a gente pega o calcário de maneira concentrada e eu vou te baixar aqui porque eu vou falar para você ver minha mão. Você pega o calcário aqui, de maneira concentrada e pega o fósforo na outra mão e mistura e joga água isso vira uma rocha postatal e disponibiliza tudo. mas quando eles estão muito concentrados e são hidratados. Essa indisponibilização do fósforo em função dessa reação com o calcário isso acontece sim nessa situação de concentração e umidade. Agora, se a gente for aplicar 150, 200 gramas de calcário por metro e que seja 500 gramas de supercífos por metro isso fica polvilhado sobre o solo sobre o suco. Então, o que pode fazer é aplicar o calcário aplica a matéria orgânica aplica o fósforo aplica o super simples e mistura. Mistura isso. Não pode é aplicar tudo localizado no fundo e eu já vi uma lavoura acontecer isso quando eu trabalhava na Fundação Troca-Fé. O camarada fundou um mundo de café lá na Serra da Matiqueira em Carmo de Minas morreu tudo. Por quê? Porque ele colocou no fundo do sul plantou o café e cobriu. Cobriu e plantou o café ali. Quando a raiz atingiu essa parte concentrada de corretivo estava falando que morreu. Morreu tudo. Morreu tudo. Ela foi inteira. Ele teve que começar tudo de novo. Ele teve que fazer um preparo convencional porque tinha que incorporar aquele negócio que estava lá embaixo. Deixou tudo. Tem que fazer tudo de novo. Perdeu 10, 12 mil reais por hectare. Brincadeira até ter ficado quase nos 200 hectares. Nos 200 mil reais. E aí, numa situação dessa, o que a gente orienta? Pode aplicar no sul desde que você faça a incorporação disso na sequência. ou seja, vem o pessoal jogando calcário, vem o pessoal jogando na matéria orgânica, vem o pessoal jogando super simples, mistura aquilo ali, seja na enxada, seja no com o subsolador. Porque a quantidade, ela é relativamente pequena em relação àquele volume de solo que está sendo trabalhado. Então, esse efeito de indisponibilização, ele é muito pequeno. Então, é muito mais caro que fazer duas operações. Por exemplo, você disse de fazer calcário no sulco e fazer a correção de fósforo na coveta. Isso é uma alternativa. Porém, é muito fósforo para ser misturado naquela terra de coveta. Muito, muito, muito. É um negócio que eu acho que é complicado para quem está trabalhando ali. Fazer essa misturada na hora ali. Eu acho que é muito super simples. por isso que eu oriento a colocar tudo no sulco, planta, muda, sem nada, só planta, corta com um saquinho para tirar aquela raiz anodelada e planta essa muda. e dali a 20, 30 dias depois do pegamento já inicia o manejo nutricional. E é também uma questão muito importante. Fez o plantio, espera pegar, as que morreram faz aí o replantio na taxa de 5, 3 a 5%, faz aí o replantio dessas mudas e já inicia todos os tratos pós-plantio. Retirada de plantas com a mão no primeiro momento. Se não tiver aí um herbicida seletivo, no caso aí o gol, ele é um seletivo, mas ele exige que o solo molhado, exige que a planta da linha esteja em início de desenvolvimento, pequeninica, mas ele é uma estratégia de manejo dessas plantas invasoras em lavouras recém-plantadas, faça essa manutenção dessa linha limpa, faça a fertilização adequada segundo o que está proclamizado na quinta aproximação para o primeiro ano, para o segundo ano, nós já falamos isso na aula de recomendação, faça o controle fitossanitário, evite problemas com bicho neiro e com serposporiose em especial, que são os problemas mais gráficos que acontecem nessa fase, além de formiga cortaveira, que também pode acontecer. Então, tudo isso tem que ser observado para que essa planta consiga ter a arrancada inicial, pegamento e desenvolvimento inicial. Respondiu essa pergunta, Daniel? Respondeu sim, Zé, obrigado, Deus. Imagina, só um segundinho, por favor, você pegou o dia, filho? Então tá bom. Vai com Deus. Você pode, filho, você não pode abrir o portão e levar a chave. Tá? Tranca por fora. Tranca. Abre o portão, tranca por fora e leva a chave. Mais alguma pergunta, gente? gente, 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 então, como eu disse para vocês, eu vou colocar essas duas aulas de hoje na plataforma, vou colocar os vídeos adicionais, as informações complementares, já tem lá a atividade desse tópico, já tem lá uma participação de vocês, uma atividade avaliativa. então, por gentileza, vejam as aulas daqueles que estão trabalhando, que não estão tendo a oportunidade de assistir a aula sincronizadamente. Peço encarecidamente para vocês, assistam as aulas gravadas, porque está tudo gravado. Não deixem de assistir. Assistem no tempo de vocês, na hora que vocês puderem, mas não deixem de assistir, não deixem passar das uma hora para a outra. Não deixem passar, porque senão, a participação de vocês fica limitada. Muito obrigado a vocês pela atenção, e na semana que vem estaremos novamente com a aula de assunto pré-colheita, colheita e pós-colheita. Iniciamos segunda-feira. Tá bom? Muito obrigado. Um abraço para vocês aí. Falou, um abraço.